Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Julio do Vendatrac para mais um vídeo aqui. E olha só a opção que temos aqui hoje na loja parceira BR Tratores aqui de Curitiba, Paraná. Pessoal, você que está procurando um caminhão pipa traçadinho, está aqui, é um Mercedes-Benz 2726, ano 2011. Caminhão único dono, já já mostra a quilometragem desse caminhão para vocês, tá? Vão ficar impressionados com a quilometragem desse caminhão. Bom de pneus, capacidade... Para 18 mil quilos. No detalhe para vocês, para você que está de longe, entender um pouquinho desse caminhão, entender que o caminhão está disponível e está em uma loja parceira confiável aqui de Curitiba, Paraná. Aqui um pouquinho da estrutura do caminhão, em ordem. Vou mostrar a parte interna. E a cereja do bolo, que é a quilometragem do caminhão, tá? Partes plásticas em ordem. Apenas 103 mil quilômetros tem esse caminhão. Se tiver interesse, o contato do lojista está na tela. E para facilitar, na descrição desse vídeo, tem um link do WhatsApp do lojista, para você clicar e já falar com ele via WhatsApp e negociar essa máquina aqui. Agradeço a você que ficou até o final do vídeo. Já se inscreve no canal, acompanhe sempre o nosso conteúdo. E não se esquece do nosso site, vendatruck.com.br. Lá tem diversas opções. Inclusive, todos os veículos aqui da BR Tratores, de Curitiba e Paraná, estão lá no site do Venda Truck. Então, corre lá e dá uma olhadinha. Anúncios informados de vídeo, inclusive, para facilitar o seu entendimento. Valeu, pessoal. Obrigado por acompanhar. E até a próxima.